Em toda casa alegria Vamos soltinho, canta comigo Seja pra todo dia Não, canta não, canta não, canta não, vai Brisa de flor perfumando o jardim Chuva de amor no ventão Vamos fazer o final, pai? Vamos ver, é isso que eu quero Vamos abraçar, vai lá Laiá, laiá, canta comigo Vamos soltinho, vai Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Todos juntos Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Lá, laiá, laiá Não seria justo que eu não cantasse, né? Não seria justo que eu cantei. Você aproveitou o intervalo e você subiu as escadas e você foi na minha casa. Não, eu pedi um favor. Agora eu entendi por que caiu o teu chapéu. Não, não foi isso não. Você foi lá e pegou o halterofilista. Não, você está sendo injusto comigo. Não, rapaz, você... Legal, deixa eu mostrar aqui. Olha só. Esse aqui acho que eu ganhei o ano... Está quebrado? Ah, eu ganhei o ano passado. Ele é muito bom esse. Ele fazia assim, ó. É, ele era halterofilista. Deixa eu perguntar para o senhor. Já que a gente falou aqui, eu brinquei falando de injustiça, mas não é injustiça não. É losna. Não, já vou te falar o que é. Já está com o figo do ruim? Não, não é isso não. Vai lá. É o seguinte, já que a gente falou de injustiça, brincando, mas falou. Falei do quê? Não, injustiça, é brincadeira. Injustiça, tá. Qual que é a maior injustiça do Natal, o senhor sabe? Qual a maior injustiça? Isso. Injustiça. 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 Do Natal. Alguém sabe? Acho que não tem não, mozatinho. Não sabe não. Eu posso arriscar, padre. Vai. Estou com medo de arriscar, mas vou arriscar. Injustiça. Vai lá, Danilo. Porque quem morre é o peru, mas a missa é do galo. Isso aí. Aê! Muito bom. Taca o zinho, sacristão. Muito bom. Escuta, o que você vê que esses ungüentos aqui é para venzer? Não, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Rapaz, que cheiro bom isso aqui. É, porque ó. Então, se explique. Tá. Porque Natal sem presépio não tem de graça, né? Não tem. Tem até um bem bonito ali. Jesus, essa aqui é a folha da mirra. Vamos ver. Vem aqui. Calma. Vem aqui, câmera. Vem. Vai lá. Grua. Vem. Vai lá. Sombrais, sombrais. Não perca o foco jamais. Tem os três aqui, ó. Vou virar. Pronto. Os três reis magos. Vai ter uns presentes aqui, ó. O primeiro, essa folha aqui é a folha da mirra. Mirra. Olha, rapaz. Onde você arrumou isso? É, minha mãe cria, né? Ela cria? Ela cria, não. Ela planta. Ela cria, irmã Zatinho. Ela cria. É a criação de planta. É a criação de planta. Isso aqui, legal. Isso aqui, rapaz, é um cheiro bom. É mirra. Mirra. Pronto. Ah, e tem o outro aqui, que é o incenso, tá aqui, ó. O incenso. Incenso. Isso eu imagino da onde você pegou. Esse moleque, eu me intervalo. Então, eu sei que tá comendo minhas bananas que eles deixam ali. Não é, não. Rapaz, não. Isso eu não vou nem ser quem é. Não quero ser. A ministra traz banana aí, some as banana no meio do intervalo, vai. Não, e o outro é o ouro que eu não trouxe, porque é muito caro, né? Ah, é verdade. Já nem dá pra tirar. Tá bom. Mas então, vou ver se você é bom na catequese. Tá. O que significa o ouro? O ouro é a realeza de Jesus, realeza. Toca o sino, saca, que orgulho desse menino. Oh, menino. Oh. Nossa, que... Nossa, que xoxa. Xoxa, né? Esse aí, tá faltando mirra. Tá, faltou mirra. E quem que é a mirra? A mirra é a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. E você sabia, Manzotinho, que se você pega, deixa... Você me deixa esse galho pra mim? Claro. Porque você deixa e coloca no incenso, mas dá um cheiro bom. É um cheiro bom. Então, ouro? O ouro já foi a realeza. Mirra. A mirra é a humanidade. E o incenso? O incenso é a santidade de Jesus. Toca o sino, saca. Toca a corneta pra ele. Estudei, estudei. Gostei demais. Fernanda. Padre, quero destacar aqui, e só um lembrete, olha só. Todo mundo diz, muito obrigado, Padre. Esse ano foi maravilhoso. Semana que vem tem programa também, não tem? Ah, tem um especial de ano novo, gente. Isso. Você acha que nós vamos parar? Ah, não paramos na pandemia, não é agora, né? Que nós vamos parar? Não, não, nós estamos aqui. E eu vou preparar uma música especial. O Vinícius vai preparar também. Você vai preparar, Vinícius? E fala com a nossa Bete, a Sandra Salá. Vamos trazer também. Ela vem também com uma música. Então, você vai perder? Claro que não. Semana que vem, última semana do ano, estamos juntos. E eu quero só destacar aqui a Maria de Fátima. Ela diz assim, Padre, peço a cura do câncer da minha filha Alana de presente ao menino Jesus. Se lembrando, todos os pisos de oração serão levados ao Santíssimo Sacramento, Padre. Muito obrigado. Gente, filhos e filhas, de que maneira você tem doado tempo para a sua família? O que realmente importa na sua vida? Roda o VT. Preciso fazer tanta coisa. Preciso terminar aquele trabalho e muito mais. Preciso estar aqui, preciso estar lá. Tem muita, muita coisa para fazer e blá, blá, blá. Preciso fazer as compras e organizar tudo ainda. E ainda tenho que arrumar o pneu do carro. Eu tenho que arrumar os biscoitos e enfeitá-los para poder postar na internet. Tenho que passar no mercado, tenho tantos compromissos ainda para trás. Eu não preciso de tudo isso. Eu preciso fazer apenas uma coisa. Está perto da minha família. Está perto da família. Se não puder estar presente fisicamente, seja presença. E olha, a equipe preparou muito bem pensado. Fernanda, você me ajuda aqui, por favor? Eu fiquei triste porque disseram que... Não, e é fato. Semana que vem você e o Manzotinho não vão poder estar. Está bom, mas já ficam felizes. Mas depois nós estamos juntos, não é? Está certo. Gente, três presentes aqui. O que é que o padre vai tirar? Faz um fundo musical ali, mais forte, mais poderoso. Eu vou tirar um celular. Mas padre, o celular é tão... Não, eu não sou contra o celular. Tanto que você sabe que eu me valho das redes sociais. Mas eu sou contra o mau uso do celular. Que tal você usar essa tecnologia de todos os dias? E eu não diria na noite. Na noite não faça isso não. Mas entre a véspera e o dia de Natal, ligue para as pessoas amadas. Faça uma videochamada. Mande uma mensagem de amor. Mas olha, não vai copiar, colar. Pelo menos coloco o nome. Para a pessoa saber. Pensou em mim. Vou colocar aqui. Mas olha, você está com tudo hoje. Olha aí. Rapaz do céu. Olha que legal. Olha a meia. Muito bem. Bom, nem essa cabia no meu pé. Não, imagina o tamanho do pé, né? Uma bota. Essa bota é desse tamanho. Mais um. A meia. É. Uma máscara. E um álcool em gel. Abre aqui para mim, Fernanda. Você está em mão ainda? Por que um presente? O cuidar da outra pessoa. Claro, você não precisa de álcool em gel todo dia. Você pode usar água e sabão. Mas eu quero representar o maior presente que você pode dar para a humanidade. Para quem ama, é usar máscara e o álcool em gel. Aí é. Cuide da sua família. Se cuide. E o terceiro, deixa eu pegar aqui. Não é? Como assim? Mas, Otinho, você foi... Aí o senhor fala que vai dar três presentes, você traduz. Você pegou? Você pegou? Não, eu não peguei nada, não. Peguei nada, não. Porque o maior presente é aquele que não cabe naquela bota. Não haverá Natal? Claro que sim. Mais silencioso e com mais profundidade. Mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu em solidão. Sem muitas luzes na terra. Mas como a estrela de Belém, fugurando trilhos de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais, colossais. Mas com a humildade de sentir-nos pastores e pastorinhos buscando a verdade. Sem grandes mesas e com amargas ausências. Mas com a presença de um Deus que tudo planificará. Não haverá Natal? Claro que sim. Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido por quem está para chegar. Sem barulhos, nem ruídos. Propagandas de foguetes, mas vivendo o mistério sem medo da Covid Herodes. Que pretende tirar-nos até do sonho de esperar. Haverá Natal? Porque Deus está do nosso lado e partilha. Como Cristo no presépio, a nossa pobreza. A prova, o pranto, a angústia, a orfandade. Haverá Natal? Porque necessitamos de uma luz divina no meio de tanta escuridão. A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração, nem à alma, dos que no céu põem a sua esperança. E o seu alto ideal. Haverá Natal. Cantaremos nossos cantos natalinos. Deus nascerá e nos trará liberdade. Padre Javier. Filhos. Eu falava de Jesus. E eu quero convidar uma família que faz parte do santuário. E um presente de Deus é significativo e emblemático. Porque esposo e esposa e dois filhos em ministérios diferentes, mas que servem a Deus. Lembrando a tua família, a família de Nazaré. Por favor. Adeste fidelis, lete triunfantes, venite, venite, in Bethlehem. Adeste fidelis, lete triunfantes, venite, in Bethlehem. E eu gostaria, por favor, vem aqui que aí as câmeras conseguem pegar um pouquinho melhor. Tem um microfone para ele, por favor. Está com você. Fábio. Essa é a família que eu falei. E que representa muito o anseio de toda a família. Se por favor apresente-os. Apesar de que muitos já viram eles aqui servindo o altar. Alguém vai perguntar por que eles usam essa roupa só para vir trazer o menino Jesus? Não. Eles são coroinhas. Acólito, não pode falar coroinha, né? Já é grande. E como vocês se sentem como família? E o que há a dizer para todos que estão acompanhando? Padre, para mim, hoje toda a minha vida, ela é trabalhada em cima do santuário. Eu vivo a minha vida junto com o santuário. Hoje, sem o santuário, minha vida não tem mais sentido. Então, por onde eu passo, por onde eu penso, eu tenho que estar nos caminhos de Deus. E vendo toda essa trajetória que a gente está no santuário aqui desde 2011, não tenho prazer mais lá fora. Aqui hoje é minha vida. Uma vez eu comentava com o senhor sobre, em comunidade, não em partilha, que eu precisava de um local. Eu senti um vazio dentro de mim. E um dia eu partilhei com a minha esposa. E esse vazio hoje não existe mais. Está completo no santuário Nossa Senhora de Guadalupe, da Santa Chaga de Jesus e dessa obra evangelizar, Padre. Para mim, isso faz sentido para mim e é o que eu quero e é o que eu desejo. Oh, fim de adoremos. Oh, fim de adoremos. Ela me olha como quem dizendo, não. Mas eu queria que você falasse. Bom, eu quero agradecer, né, esse ano, que foi um ano difícil. E desejo já um Feliz Natal para todo mundo. Que todo mundo abra o coração para Jesus renascer. E que a gente tenha uma vida mais feliz. Sempre com Jesus junto da gente. Mano Zotinho, dê um Feliz Natal para os mais novos aqui. Feliz Natal, viu gente? Muito obrigado por estar sempre aqui com a gente no programa, viu? Muito obrigado a vocês. Obrigado por sempre fazer parte. Toca o sino, sacristão. Deus abençoe vocês. E abençoando essa família. Oh, noite santa, de estrelas tão brilhantes. O mundo padecia sem paz e alegria. Mas Cristo veio restaurar com seu amor. Nasce a esperança que a todos anuncia. É tempo novo de mudar os corações. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos. Ó noite em que nasceu o Cristo Senhor Ó noite divina, noite divina Que essa notícia se enche e porque ela não acontece Ó noite santa em que o céu se abre em glória Se fez humano e divino nos tornou Desfez as diferenças de raça, cor ou credo Pois Cristo veio para todos resgatar Vejam os povos, tão simples Deus nasceu Deixai o que é velho, buscai o renascer Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Ó noite em que nasceu o Cristo Senhor Ó noite divina 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 Ó noite divina